Nós somos os cantores do rádio, levamos a vida a cantar, de noite embalamos teu sono, de manhã nós vamos te acordar. Nós somos os cantores do rádio, nossas canções cruzando espaço azul, vão reunindo num grande abraço, corações de norte a sul. Canto pelos espaços afora, vou semeando a cantiga, dando alegria a quem chora, Bum 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 bum, canto, pois sei que é minha canção, vai dissipar a tristeza que mora no meu coração. Canto para te ver mais contente, pois a aventura dos outros é a alegria da gente. Bum 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 bum, canto, que sou feliz só assim, agora peço que cantes um pouco para mim. Nós somos os cantores do rádio, levamos a vida a cantar, De noite embalamos teu sono, de manhã nós vamos te acordar. Nós somos os cantores do rádio, nossas canções cruzando espaço azul, Com reunido num grande abraço, coração de norte a sul. Com reunido num grande abraço, coração de norte a sul. Com reunido num grande abraço, coração de norte a sul. Nós somos os cantores do rádio, Amém.